Isso aqui é do canal do Martianove, tá? Isso aqui é do canal do Martianove que eu vou mostrar pra vocês. Dá uma olhada. Olha aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui é do canal do Martianove, tá? Deixa eu diminuir aqui. Ó, o Pentágono busca livros sobre estratégia militar da Rússia. Então o que acontece? O Pentágono deve comprar diversos livros sobre estratégia militar da Rússia. Até aí tudo bem. Seria maravilhoso. Hoje completo. Pois é, um ano da fracassada ofensiva ucraniana. Eles não aprendem. Vamos fazer outro. Já já eles fazem outro. Mas aí vai vendo a história. Você pode olhar e falar, nossa, eles estão aprendendo. Finalmente eles vão aprender a estudar o russo. Finalmente. Bravos o lupo, o Pentágono. Palmas para ele. Bobagem. 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 Vão ficar mais burros do que já são. Porque eles vão ler de cara que não sabe porcaria nenhuma sobre a Rússia. Esses caras que falavam que a Ucrânia... Eles vão comprar esses livros desses caras que falavam que a Ucrânia está ganhando. Esse besterol aí. De bobeira vão... O Pentágono fica o dia inteiro assistindo o canal de moleque. Lá vai a Ucrânia. Vai a Ucrânia. É o besterol de sempre. Aqui também é igual. Se tem bobeira vão comprar essas porcarias aqui também. Eu sei, o Rodolfo... Eu te falo até a frase que ele disse. Declaro vaga a presidência na República do Brasil. Foi assim que o Alde Moura Andrade falou. Até isso... Mas é... Não muda, cara. Não muda. Não muda mesmo. Não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Os Estados Unidos estão em uma descendência... É muito triste o que está acontecendo com os Estados Unidos. É muito triste. Isso aí é um sinal. Vão comprar os piores livros que tem no mercado. Os piores livros que tem no mercado. Ó... Se na sua opinião... A coisa que está acontecendo é a pior... É a pior crise militar, sim. Do que eu vi na minha existência é. É... Eles não entendem. Não sabem russo. Não sabem nada. Não adianta, né? Ah... Também paciência, né? Se eles querem ir para o buraco... Boa sorte, né? Ó... O Scott Ritter disse que estamos usando... Eu não acho, não, gente. Desculpa, mas eu não acho. Eu acho que a guerra da Ucrânia, na minha opinião, já acabou. Na minha opinião, é uma guerra que vive de hypes agora. De manchetezinha. Eu não acredito mais nisso. Posso estar errado. Já errei várias vezes. Não dou bola para errar. Mas assim... Do que eu vi até agora... Na minha opinião... A Ucrânia já perdeu essa guerra. Tá? Eu acho isso. Que a Ucrânia perdeu. Podemos dizer que as tropas... Não. A Ucrânia tem muita tropa boa. Soldado ucraniano é o melhor soldado da Europa, gente. Soldado ucraniano é o melhor soldado... Vai por mim. É o melhor soldado da Europa. Melhor soldado que a Europa tem a Ucrânia. Isso dito por todo mundo que conhece. A Ucrânia foi o melhor proxy dos Estados Unidos... Desde o Vietnã do Sul. Isso dito por todo mundo que conhece. Você tem que tirar o chapéu para a bravura do ucraniano. Os caras são bons para caralho. Só que os generais são uma bosta. Sabe aquele ditado da Primeira Guerra Mundial? É como derrotar a Rússia em três dias. Sabe aquela coisa da Primeira Guerra Mundial? Leões comandados por pombos. Aquelas frases que eles tinham do exército britânico. Eram leões... É isso. O exército britânico é, na minha opinião, o melhor exército da Europa. Tem umas bostas nos generais. Para dizer o mínimo.